Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando do canal Júnior Trabalha Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a criar um vídeo, certo? Usando apenas o celular, usando apenas um aplicativo aqui do celular. Na verdade, esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora faz parte de uma série de vídeos que eu vou criar aqui para o meu canal. Esse é o segundo vídeo da série, onde eu ensino as pessoas a trabalharem com o marketing de afiliado usando apenas o celular. Hoje em dia, pessoal, é totalmente possível fazer isso. Hoje não é necessário que você tenha um PC para que você possa estar criando seus vídeos, criando seu canal do YouTube. Não é necessário. Hoje em dia você pode fazer isso tudo pelo celular. E eu vou ensinar isso no decorrer dos vídeos que eu vou fazendo aqui para o meu canal, certo? No de hoje, eu vou ensinar vocês a criar um vídeo aqui com slide, onde você também pode colocar sua voz de fundo aqui nesse vídeo, certo? Então, o aplicativo que a gente vai utilizar aqui se chama Video Editor. É só vir aqui na Play Store, no Google Play e digitar aqui, olha, Video Editor. Pronto, pessoal. É esse aplicativo aqui, olha, já está instalado aqui. Eu vou clicar aqui para mostrar a vocês. Editor de vídeo, música, cortar, sem cortar, imagem. Já estarei esse aplicativo. É só instalar aí no seu celular para a gente poder utilizar. Então, eu vou abrir aqui o aplicativo, certo? É um aplicativo bem simples, pessoal, certo? Ele vai direto ao ponto mesmo, sem enrolação. Aqui tem a aba câmera, aba efeitos, estúdio, essa aba aqui, trim. Mas a gente não vai utilizar essas abas aqui. Na aba câmera você pode, na aba câmera aqui, você pode fazer um vídeo em tempo real. Mas eu vou, o que a gente vai utilizar é esse aqui, olha, esse símbolo aqui vermelho, bem grande aqui, para a gente importar nossos arquivos. É só clicar. E aqui, pessoal, uma propagandazinha aqui, que é de lei. Deixa eu fechar aqui, pessoal, certo? Usando aplicativos gratuitos aqui no Play Store, você não tem como fugir de propaganda, certo? Ou você paga para tirar as propagandas, ou então vai utilizar com propaganda mesmo, o que aconteceu agora. Então, pessoal, aqui a gente vai pegar algumas imagens aqui, certo? Para a gente fazer, para a gente criar nosso vídeo. Eu vou pegar essa imagem aqui, uma, duas, três, quatro. Vou pegar quatro imagens, certo? Vamos supor que eu vou criar um vídeo falando sobre alimentação saudável. Eu tenho um canal de emagrecimento, então eu quero criar um vídeo sobre alimentação saudável. Você pode ver que ele já criou um vídeo aqui, um vídeo de oito segundos, certo? De oito segundos, eu já criou um vídeo com essas imagens aqui, certo, pessoal? E aqui, pessoal, tem a aba, aqui abaixo tem a aba Música. Eu estou aqui na aba Tema, certo? Você pode colocar os temas aqui, ó, nesse vídeo, certo? Tem vários e vários temas aqui, certo? Você, quem sabe, aí se você quiser colocar... Eu não utilizo muito essa parte de temas aqui, certo? Se você não quiser, só deixar em nenhum aqui, que vai ficar do jeito que a gente colocou de início. Aqui tem a aba Música, onde você vai poder colocar uma música nesse vídeo, pessoal, certo? Se você for aqui, olha, em Toques, você pode remover. Se aqui nesse vídeo tiver uma música, você pode ir aqui, olha, e remover o som. Você vai remover a música que tem no vídeo. E daí, só clicar de novo, você vai poder colocar outra música. Aqui ele já sugere várias músicas que o próprio aplicativo dá para você. Mas você vê na aba aqui, Minhas Músicas. E aqui tem várias músicas que eu tenho aqui para o meu vídeo, certo? Se você quiser inserir essas músicas, é só escolher uma música dessa aqui, olha, certo? E vem aqui e adiciona, certo? Olha, adicionou, já foi para o vídeo a música, certo? E aqui, pessoal, você pode diminuir o som, aqui, olha, aumentar, diminuir o som, certo? Da música, aqui você pode balançar, balancear o som, deixar metade e metade aqui. Ou você pode deixar o som da sua voz, se você gravar aqui a sua voz, que eu vou mostrar a vocês como faz isso, você pode deixar o som, a música de fundo mais baixo e o som da sua voz mais alto, que é o certo a se fazer. Certo, pessoal? E fica bem bacana, porque a sua voz vai ficar aparecendo mais do que a música. A música tem que estar de fundo, não pode se destacar muito. Quem tem que se destacar a sua voz? E aqui tem outra aba que se chama Editor. Aqui você pode fazer muitas coisas, pessoal, certo? Aqui você, em Clips, você pode colocar um clipe aqui, ao vídeo. Um clipe, na verdade, é colocar outra foto aqui. Você pode colocar um vídeo também, misturar com as fotos, certo? Se você quiser, se não quiser, você deixa aqui. Você pode ampliar a foto aqui, certo? Você pode girar essa foto, olha. Girar várias vezes a foto. Você pode copiar a foto e vai aparecer outro slide com a mesma foto. Aqui, duração. Você pode aumentar a duração aqui desse slide aqui, olha. Se você colocar aqui mais, olha. Vou botar em 15 segundos. Dá um OK. Esse slide vai ficar em 15 segundos. Aí eu posso definir para todos, certo? Aqui. Aí meu slide vai ficar bem maior. Eu venho aqui, dou um salve. Aí ficou com o slide com um minuto já. Se eu fizer aqui e definir para todos, certo? Se eu for aqui, olha, em Clips, né? Que nem eu mostrei para vocês. Ele está a Clip. E for aqui em Duração, certo? E definir para todos, aumentar aqui a Duração e definir para todos, olha. Colocar 15 aqui. Aí eu venho aqui embaixo, definir para todos, dou um OK. E aqui em cima dou um OK novamente, pessoal, certo? Vou dar outro OK aqui. Pronto. Meu slide vai ficar com um minuto. Certo, pessoal? E aqui tem a função também, a aba Legendas, onde você pode colocar uma legenda aqui, olha. Eu quero colocar uma legenda desde o início aqui. É só puxar para o início do vídeo. Você pode colocar uma legenda aqui. Oi, tudo bem? Pronto. Vou colocar essa legenda aqui. Dou um OK. Escolho onde, é só clicar e arrastar aqui. Eu vou escolher onde eu quero que fique essa legenda. Eu quero que ela fique aqui, certo? Eu escolho aqui se eu quero que apareça no vídeo todo ou não, certo? Eu vou colocar aqui para aparecer no vídeo todo. Se você não quiser, você escolhe aqui, pessoal. Está vendo? É só clicar e arrastar. Depois disso, eu só dou um OK. Pronto. A minha legenda vai aparecer aqui no vídeo todo, certo, pessoal? Olha como é simples. E aqui, pessoal, tem efeitos. Efeitos, você pode colocar alguns efeitos aqui. É só clicar no sinal de mais. Tem vários efeitos aqui. Eu não utilizo isso aqui, certo? Só mostrando a vocês. Você pode colocar também diversas músicas aqui. Você pode pegar essa música aqui, como eu mostrei, e escolher. No outro, eu mostrei como pegar o slide. Slide não. Como pegar a legenda e colocar no vídeo todo. E você pode também colocar a música no vídeo todo. Se a música for pequena que você inseriu aqui, olha, é só vir aqui embaixo onde tem esse lapizinho, clicar, pegar aqui e arrastar até o final. Pronto. Arrastou até o final. Você dá um OK lá em cima. A música vai aparecer no vídeo todo. Certo, pessoal? E aqui tem adesivos. Você pode colocar algum adesivo desses aqui, olha. Eu também não utilizo muito isso, certo? Só mostrando a vocês. Você pode colocar também filtros. Transições. Quero mostrar logo transições. Certo, pessoal? Em cada foto dessa, eu posso colocar uma transição diferente, olha. Aí, escolho a foto e vou colocar na transição, olha. Que bacana. As transições são bem legais aqui. Eu coloco essa daqui, olha, no final. Aí, dou um OK aqui. Pronto, olha. Você pode ver que vai aparecer que dá uma transição da foto de uma foto para a outra. Vou mostrar aqui para vocês. Olha. Já mudou, tá vendo? Transições, filtros. Os filtros aqui são cores. Aqui você pode mudar a cor da sua foto. Aqui é só escolher uma dessas. Eu também não utilizo muito isso aqui. Tem algumas GIFs aqui, pessoal, certo? Que você pode também estar utilizando, olha. Tem várias aqui. É só baixar. Clicou, você vai baixar e depois você vai poder utilizar. Certo? Também não utilizo muito isso aqui. E outra coisa aqui, pessoal, é a locução. Você vem aqui em locução e clica nesse... Desse símbolo aqui, que é de um microfone. É só você ir falando e narrando o seu vídeo. Você pode pegar um texto aí, certo? E ir narrando o seu vídeo. Se o seu vídeo fala de alimentos saudáveis, você vai narrando esse texto aqui, certo? E vai gravando sua voz em cima do vídeo aqui, que vai aparecendo aqui a imagem do vídeo, certo? Dos slides. Ok, pessoal? Não vou poder fazer isso agora porque eu já estou usando o microfone aqui para gravar o vídeo. Aí vai dar conflito. Não vai dar certo. Certo, pessoal? É só dar um OK. Depois que fizer aqui, é só dar um OK aqui lá em cima confirmando. E vai aparecer sua voz durante a apresentação do slide. Que na verdade é um vídeo, né? Isso aqui é um vídeo. Certo, pessoal? Tem outras aqui, outras coisas, certo? Aqui em adicionar clipe, você pode adicionar mais fotos aqui a esse clipe, certo? Vai aqui em galeria. E você pode adicionar em branco também, uma foto em branco aqui. E você pode escrever algo nessa foto. Se eu colocar uma foto em branco aqui. Pronto, eu vou adicionar essa foto aqui. Ela está em branco. Pronto. Aí eu salvei essa foto. Deixa eu ver onde é que ela aparece aqui. Ela vai aparecer... Deixa eu ver aqui. Ela vai aparecer aqui. Ela aparece, geralmente, pessoal, ela aparece no final, certo? Geralmente é no final que ela aparece. E aqui em configurações, você vai escolher aqui a duração, certo? Você vai escolher aqui a duração de cada slide, certo? Um dos slides aqui tem 12 segundos. Você pode escolher aqui o máximo de 12 segundos. Aqui nesse caso, é só dar um OK. Aqui é a proporção de imagem. Você pode colocar em quadrado, certo? Ou colocar aqui em um widescreen, que é o tipo de formato. Então, OK aqui. É o tipo de formato, pessoal. Que é utilizado no YouTube. Então, eu aconselho deixar em widescreen. Plano de fundo. Você pode colocar aqui um plano de fundo. Pode colocar branco, preto. Isso vai depender de você aí também, certo? Aqui, músicas. Aqui é para você fazer o seguinte. Isso aqui em músicas. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Música FIDE. Você clica aqui. Aí vai aparecer, desvanecer música. O que é isso? É fazer com que a música, no finalzinho, ela vá acabando devagarzinho, certo? Sem acabar de uma vez, sem dar aquele impacto. Eu sempre deixo daqui selecionado para ficar bem bacana dessa forma. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso que você vai fazer aqui, certo? Agora, eu vou ensinar vocês aqui como salvar esses slides, certo? Para salvar, eu só vim aqui, olha, nesse botãozinho laranja. Esse aplicativo, ele trabalha com a cor laranja, que é a cor predominante, laranja e branco. Certo, pessoal? Para você ficar situado aí. Só vim aqui, olha, confirmar aqui. Você já pode salvar, compartilhar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no e-mail, no Lineal, mas eu quero salvar na galeria. Eu vou aqui, gravar na galeria. E aqui, eu só escolhi o formato HD, que é 1920x1720. 1080x720, eu acho que é isso. Aí você, só aqui, salvar. O legal desse aplicativo, pessoal, também, uma das vantagens dele, é a seguinte. Ele é um aplicativo, que ele tem um espaço, ele vai gerar um espaço muito pequeno do seu vídeo aqui, certo? Ele vai, seu vídeo vai ficar muito pequeno, depois que você, depois que você salvar esse vídeo aqui. Certo, pessoal? Esse vídeo aqui, pessoal, ele vai demorar um pouquinho aqui para salvar, porque, na verdade, também, o meu HD aqui no meu celular está um pouco cheio, mas, na verdade, ele salva bem rápido aqui o vídeo. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso que você vai fazer. Em outro vídeo, pessoal, eu vou ensinar a vocês como subir o vídeo aqui para o YouTube usando o celular. Certo, pessoal? É bem simples. Você viu aí que você pode fazer um vídeo com esse aplicativo aqui. O vídeo fica bem bacana e é só você subir aí para o seu canal. No próximo vídeo, eu vou ensinar como colocar o vídeo no seu canal usando apenas o celular, certo? Usando apenas o celular aqui. Ok, pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho